Eradei, Eradei, Hare Krishna! Hoje eu vou contar mais um passatempo, mais uma história sobre Irada e Krishna. Lembrando que Irada e Krishna são apenas um só e são considerados, de acordo com os Vedas, a verdade absoluta, a última verdade. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Então, Eradei e suas amigas foram ali perto do rio Yamuna, que tinha ali na região onde elas moravam, para poder se banhar, que era uma ocasião especial aquele dia. E elas iam se banhar, fazer suas orações, oblações, etc. E daí, a Cutila, que ela é a cunhada de Irada Arani, a Cutila sempre estava atrás de Irada para poder pegar alguma atitude não muito bacana de Irada, porque a Cutila era bem chata, na verdade. Ela não tinha o que fazer da vida, ficava indo atrás da cunhada Aradarani. Então, a Cutila ficou sabendo que Irada tinha ido até as margens do rio Yamuna para poder se banhar naquela ocasião especial. E daí a Cutila pensou, Ah, eu tenho certeza que ela vai se encontrar com Krishna, isso sim. Então, o que a Cutila fez? Ela saiu da casa dela e foi até a casa de Krishna, para ver se Krishna estava lá. Quando ela chegou lá, ela viu uma senhora, uma das servas ali da casa, e perguntou, Ah, a senhora sabe onde está Krishna? Aí a senhorinha falou, Ah, Krishna foi até o rio Yamuna se banhar, fazer o banho matinal dele, como sempre, amando de mãe Ashoda, né? Mãe Ashoda é mãe de Krishna. Aí a Cutila falou, Ah, então tá bom, muito obrigada. Aí ela pensou, Ah, viu, ele não tá aqui mesmo. E aquela senhora disse que ele tá lá no Yamuna. Rada foi para o rio Yamuna, então eles devem estar juntos. Aí nisso, a Cutila foi correndo lá para o rio Yamuna, só que o rio Yamuna é enorme, gigantesco. E ao redor ali da mata ciliar, tem muitos kundjas, que são espécies de caramanchões, onde Irada e Krishna gostavam de se encontrar. E esses caramanchões, às vezes, tem esses kundjas, né? Eu prefiro usar a nomenclatura kundja, que é mais curtinha, até mais fácil de falar. Apesar de não ser da nossa língua, né? Kundja vem do sânscrito. Então, esses kundjas, às vezes, tinham portões, que eram portões como se fossem ripas de madeira, ou portões de flores, né? Para você poder entrar. Mas claro que quando você estava fora do kundja, como kundja tinha várias aberturas ali na mata, às vezes dava para ver o que estava acontecendo dentro. Então, a Cutila foi até perto ali do Yamuna, tentar procurar a Adi Krishna. Só que claro que essa tarefa talvez não fosse fácil, porque ela ia ter que procurar ele em vários kundjas, né? Em várias partes do rio. Quando ela estava chegando lá perto, ela se encontrou com Abimanyo. E Abimanyo é o irmão dela, marido, né? É o irmão da Cutila, marido de Iradharani. Então, Cutila, ela foi lá em direção ao rio Yamuna. Só que quando ela estava chegando perto do kundja, onde Irada e Krishna estavam, a Tula-se, que é uma das amigas de tanto de Irada quanto de Krishna, a Tula-se, ela estava servindo como guardiã do kundja, onde Irada e Krishna estavam. Então, ela estava do lado de fora do portão. E a Tula-se viu a Cutila ao longe. Aí ela foi avisar a Adi Krishna lá dentro, né? Aí Krishna falou, ah, não se preocupem, que eu vou dar um jeito. Eu vou me transformar num Abimanyo. Abimanyo é o irmão da Cutila e marido de Iradharani. Aí ele disse, eu vou me transformar aqui num Abimanyo e vou dar um jeito aqui nessa história. Aí Krishna saiu do kundja na forma de Abimanyo, porque Krishna é um grande shapeshifter, né? Ele pode mudar de forma, ele assumir a forma que ele quiser. Ele pode assumir a forma de um animal, de uma nuvem, de um telhado, de uma cadeira, de uma árvore. Ele pode assumir de uma barata. Se ele quiser, ele pode, né? Ele é o divino absoluto. Então, ele assumiu a forma do marido de Iradharani, que era o irmão da chatinha da Cutila. Saiu do kundja e foi até lá se encontrar com ela. Aí a Cutila estava indo lá em direção àquele kundja e só escutou, oh, querida irmã, o que você está fazendo? Aí ela olhou para o lado, viu que era o Abimanyo, o irmão dela, e daí ela contou toda a história, né? Ah, eu estou achando que Irada e Krishna estão aqui em algum kundja. Aqui, perto do Yamuna. E eu já passei lá na casa de Krishna. Ele não estava lá. Falaram que ele estava no rio Yamuna. E Iradharani estava vindo aqui para o rio Yamuna para se banhar, porque hoje é uma ocasião especial, para ela fazer as oblações dela. Então, eu estou desconfiando que os dois estão juntos. Aí o Abimanyo disse, né? O Abimanyo, entre aspas, né? Porque era Krishna. Aí ele disse, Ah, então, eu vim para cá porque um dos meus touros, ele se perdeu por aqui, então eu estou procurando por ele. Mas isso que você me disse é muito mais grave do que um touro perdido. Então, vamos fazer o seguinte, querida irmã. Vai ali nesse kundja que está aqui perto, vê se eles estão ali, tá? Porque eles estavam perto daquele kundja, né? Vê se eles estão ali. Se por acaso o Iradharani estiver sozinha, traz ela para cá. Se por acaso você ver os dois juntos lá, aí eu vou estar observando a distância, né? Aí eu vou tomar uma atitude, tá bom? Aí a Kutila falou, então tá bom, combinado. Aí Krishna disfarçado de Abimanyo ficou... Aí o Krishna disfarçado de Abimanyo ficou ali atrás, né? Ali no mato, escondido. E a Kutila foi em direção ao kundja. Quando ela chegou lá, ela viu que aquele kundja estava com uma porta feita de flores, né? Aí ela viu a Tula-se ali, perguntou, Ah, Tula-se, ah, tudo bem? Aí a Tula-se, ah, tudo bem? Como é que você está, Kutila? O que você veio fazer aqui? Aí a Kutila respondeu, Eu vim aqui inspecionar o seu caráter. Toda soberba e grossinha, né? Aí a Tula-se falou, Ah é? Você veio inspecionar o meu caráter? Ai, o que você está achando? O que você achou? Aí a Kutila falou, Ah, você acha que eu sou boba? Vocês estão trazendo o homem aqui dentro, né? Do kundja. Mas você não precisa me dizer nada, não. Eu nem precisei entrar no kundja para sentir o cheiro de Hari ali dentro. Hari era um dos nomes de Krishna. E Kutila estava se referindo ao cheiro do corpo de Krishna, que é um cheiro indescritivelmente maravilhoso. Chegando ali no kundja, né? Ela nem precisou entrar no kundja, ela sentiu o cheiro do corpo de Krishna e falou isso para a Tula-se, né? Só que Hari, além de ser um dos nomes de Krishna, também é uma das palavras em sânscrito para se referir a leão. Aí a Tula-se não é boba, né? Se fez de desentendida. Ela, Nossa! Você sentiu o cheiro do corpo de um leão? A fragrância de um leão? Meu Deus! Se você viu um leão por aqui, avisa a gente, porque nós todas temos muito medo de leão. Aí a Kutila replicou, Ah, você acha que eu sou boba? Você não precisa ir para a casa de nenhum homem, mas você traz homem aqui para dentro do kundja. Então dá licença que eu vou entrar. Aí a Tula-se disse, Olha, eu acho melhor você não entrar, porque a deusa da floresta, ela construiu aqui esse portão de flores e ela construiu esse portão e disse que se alguém destruísse esse portão ela ia ficar muito brava. Então se você fizer alguma coisa, você vai se entender com a deusa da floresta. Aí a Kutila disse, Ai, você acha que eu sou boba? Eu não estou nem aí para isso, eu vou entrar. Aí a Kutila chutou o portão de flores. E ela chutou o portão, destruiu o portão e entrou. Quando ela chegou lá, ela viu o Radarani sentada numa, ela estava sentada numa flor bem gigante, assim, bem grandona. Então ela viu o Radarani sentada nessa flor gigante, só sentada, conversando com as outras amigas, e viu que numa cama de flores ali perto, tinha uma, estava lá, estava o colar de Radarani e uma guirlanda de Krishna, juntinhos assim. Então o colar de Radarani e a guirlanda de Krishna juntos ali numa cama de flores. Ela viu aquilo, dela, o que é isso daqui? Vocês acham que eu me engano? Vocês acham que eu sou boba? Começou a dar mó showzinho dramático ali de quem gosta de plateia. Aí a Radarani ficou muito brava dela, você está maluca, cunhada? Essa, esse colar não é meu não. Esse colar não é meu, eu posso provar isso para você. Aí a Radarani ficou falando isso, se defendendo, né? Aí as amigas ali de Radarani ficaram vendo a cena, ficaram atônitas, né? Aí a Kutila disse, eu vou pegar esse colar aqui, essa guirlanda, e vou até o rei Kansa, que era o rei ali da região. Vou até o rei Kansa e vou falar tudo o que vocês estão fazendo aqui, porque isso não pode, você é uma moça casada, isso é um horror, o que você está fazendo, vocês estão enganando todas as pessoas aqui da região e o rei Kansa vai ficar muito bravo. Por que a Kutila estava falando isso? Porque o Abimânio, disfarçado de Krishna, tinha falado isso para ela antes de entrar no cunja, né? E daí quando ela entrou no cunja, ela disse, eu vou levar isso aqui lá para o rei Kansa, lá para a cidade de Maturá, que era a capital ali da região, e vou contar tudo para ele, mostrando isso aqui como prova. E nisso, né, a Kutila saiu muito brava ali do cunja, se encontrou com o Krishna, disfarçado de Abimânio, falou tudo o que tinha acontecido, mas ele também tinha conseguido observar ao longe. Aí eles entraram em um acordo, e o Abimânio disfarçado de Krishna falou, olha, eu vou pegar então, esse colar e essa guirlanda e vou agora imediatamente lá para maturar, avisar o rei Kansa. Enquanto isso, Kutila, vá até lá em casa, se tranque lá, conte tudo isso para a nossa mãe, fala para a nossa mãe que eu estou indo lá para maturar, vou voltar aqui com os soldados do rei Kansa, e vou falar para o rei Kansa aprender tanto Krishna quanto Nanda Maharaj, que é o pai de Krishna, porque se Krishna faz uma atitude dessas, é porque o pai dele não o repreende. Então ele queria encarcerar tanto Krishna quanto Nanda Maharaj, o pai de Krishna. Aí Abimânio, Krishna Zento, continuou, mas não conta nada disso para Radharani, quando ela chegar lá em casa, finge que nada aconteceu, mas assim, continua meio que brava com ela, mas não vai falar que eu fui lá para maturar, para ela não desconfiar de nada. Aí nisso, Krishna disfarçado foi lá fingindo que estava indo em direção a maturar, mas se escondeu num lugar lá, e daí a Kutila foi para casa, contou tudo para a mãe, e ficaram esperando Radharani. Radharani chegou, elas não falaram nada, só ficaram meio bravas, porque ela tinha ido para o cunjo, se encontrar com Krishna, mas não deram maiores detalhes, dizendo que Abimânio estava lá em maturar. Se Radharani soubesse, ela ia pegar e ia avisar a Nanda Maharaj, ou ia avisar Krishna, tentar avisá-lo de algum jeito para esse safari. E daí nisso, o que aconteceu? Depois de um tempo, Krishna voltou, Krishna disfarçado ainda de Abimânio, ele estava com a forma do Abimânio ainda, ele foi para a casa dele, avisou a mãe e a irmã, dizendo, olha, Kansa está vindo com mil batalhões aqui, imprisionar tanto Krishna, quanto Nanda Maharaj, então enquanto isso, eu vou lá ficar com Radharani, para ela não fugir, não fazer nada, eu acho que ela não sabe de nada, mas vai que ela sabe, eu vou ficar lá com ela, e daí eu fiquei sabendo que Krishna está querendo se disfarçar de mim para vir aqui até vocês, então vocês não deixem, tá bom? Se vier um outro Abimânio aí, é porque ele é Krishna, então ele vai dar um jeito de entrar aqui na casa, vocês não deixem de jeito maneiro ele entrar aqui, então eu vou ficar lá com a minha esposa. Aí elas, ai tá, tá bom. Aí Krishna foi lá nos aposentos dele, que na verdade, dele e Abimânio, do Abimânio e da Radharani, ficou lá, se trancou lá com o Radha, ficou curtindo, enquanto isso, o verdadeiro Abimânio, chegou na casa e tentou entrar, só que, tanto a Jatila e a Kutila, elas tinham fechado tudo, que Jatila é a mãe do Abimânio, e a Kutila é a mocinha chata da história, a irmã. Aí elas tinham trancado a casa toda e subiram no terraço da casa, e quando elas viram que era o Abimânio ali, elas acharam que era Krishna, mas na verdade era o Abimânio verdadeiro, era o irmão e o filho verdadeiro. Aí a irmã, a Kutila, ela pegou uma pedra e falou, olha aqui Krishna, a gente já sabe de tudo, a gente já sabe que você tá disfarçado do nosso irmão, e fique sabendo que Kansa tá vindo aí com mil batalhões pra prender você e seu pai, por causa desse seu comportamento em castro, levando as mocinhas da região aqui pro mau caminho, eu tô com essa pedra aqui, se você tentar entrar, eu vou jogar ela na sua cabeça. Então nem tente nada. Aí, né, quando Abimânio viu isso, ele falou, meu Deus, vocês são malucas? Eu sou eu mesmo, o que? Eu sou Krishna, da onde vocês tiraram isso? Mas não teve conversa, as duas ficaram falando lá, quem sabe que você é Krishna, se você tentar entrar ou forçar a entrada, a gente vai jogar essas pedras aqui em você, então não se aproxime. Quando Abimânio viu isso, ele pensou, meu Deus, eu acho que a minha irmã e minha mãe não devem estar possuídas por algum espírito maligno, então eu vou atrás de algum curandeiro. Aí, enquanto isso, Abimânio saiu de lá, que ele viu que não ia conseguir entrar, ia tomar pedrada ainda, né? Ele pensou, já que elas estão possuídas por um espírito do mal, eu vou atrás desse curandeiro. Aí, durante a noite toda, ele ficou rodando a cidade atrás de um curandeiro pra salvar a família. Enquanto isso, Krishna passou a noite toda com o Radharani conversando, rindo, se divertindo. Então, pra você ver como Krishna é muito esperto, muito astuto e matreiro, né? Mas essas atitudes de Krishna a gente nunca pode imitar. Porque ele e Radha, né? Eles são absolutos, então eles podem fazer o que eles querem. Agora, a gente jamais pode ficar querendo imitar Radha e Krishna. A gente pode, sim, meditar neles, né? Meditar neles e também tentar adorá-los, mas imitá-los nunca. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Radha e Krishna!